Com certeza a Laboro, ela não me fez, ela me transformou num profissional melhor. Meu nome é José Raimundo Marques, eu tenho 59 anos e eu trabalho na parte dos palácios no setor de laboratório, análises clínicas. Conheci a Faculdade Laboro através de anúncio de especializações e chegando aqui eu fiquei encantado com a faculdade. E de impacto eu me vi diante do curso de gestão hospitalar. Nas questões, vamos dizer assim, ética profissional, a ética profissional foi o marco da Laboro na minha vida. Preparado, claro, para o futuro, que para mim o futuro é hoje. Vamos ter um norte na nossa vida, procurem a Faculdade Laboro, que vocês vão se encantar, vão se encontrar e vocês vão fazer uma graduação de excelência. Legenda Adriana Zanotto